Mas agora a gente vai com ele, que também tá sempre dando jeito de dar na onda da crista, né? MC Daniel. Se não é pelos relacionamentos que ele tem ou pela harmonização facial, sempre tem algum outro assunto em vista, né, Val? É isso mesmo. Dessa vez um assunto sério envolvendo aí realmente o MC Daniel. Isso porque ele foi até as suas redes sociais anunciar que tinha sido alvo de um assalto. Na verdade, a equipe dele, né? Estavam duas pessoas da sua equipe no seu carro quando acabaram sendo abordados por quatro criminosos, segundo o próprio MC Daniel, os quatro armados com fuzis que acabaram abordando realmente aí a equipe do MC e levando o veículo dele de luxo avaliado em mais de 700 mil reais. E aí, ao anunciar esse assalto, esse roubo no Rio de Janeiro, o MC Daniel, inclusive, ofereceu uma recompensa por quem tiver informações. Ele colocou aí na legenda, inclusive, dessa foto que a gente vê agora no vídeo. Urgente! Roubaram o meu carro no Rio de Janeiro. Se alguém ver, manda foto ou vídeo. Foi roubado de fuzil na rua Rio Beach Club, entrando pro Joá. Escreveu ele aí na legenda da foto, informando realmente que o seu veículo tinha sido levado por criminosos. Logo depois, ele gravou um vídeo pra falar do caso e contou que vai dar uma recompensa pra quem ajudar a localizar o automóvel. A gente tem o áudio desse vídeo, vamos acompanhar. Família, é o seguinte, mano, eu vim pro Rio de Janeiro hoje de morrer de agrião. O Paulo, que é a minha segurança, e o Caldeira, tava vindo com a defenda aqui pro Rio de Janeiro. Os caras abordaram o moleque, tava... Como é que foi? Fala aí. Elevaram embora, vieram com as peças na rua e tudo mais e já era. Entendeu, rapaziada? Só dando um salve pra vocês, pra vocês devolverem o bagulho aí na amizade, na tranquilidade, entendeu? Você tá ligado que nós é moleque bom aí, vem de baixo, ajuda todo mundo aí, do coração bom. Entendeu? Pra ficar tudo em paz, tranquilidade. Se alguém tiver informação aí, manda pra nós, entendeu? Vai ter recompensa e é nóis. Confio, queremos recuperar. Lembrando que já recuperamos aí em São Paulo e Rio de Janeiro, dessa vez. Embaixo do viaduto, na curva que faz o retorno pra entrar pro Juá, era três ou quatro mano. Pegaram de fuzil, tava o quê? Tava com... Pente alongada. Pente alongada. Pente alongada. É... E é o seguinte, vou dar uma recompensa aí pra gente achar esse carro aí. Demorou? Quem achar o carro aí, eu vou mandar uma recompensa. Vou achar esse carro aí, confio em vocês. É uma Defender, deixei a placa aí, ela é preta. Tá aí, né? Ele deu detalhes sobre, de fato, como o acidente... Perdão, o roubo aconteceu e a todo instante, formando que vai recompensar quem der uma foto, der um vídeo. Ele, inclusive, chegou a lembrar, dizendo assim, gente, olha, nós somos... Eu e minha equipe, nós viemos de baixo. De certa forma, não sei pra vocês, mas pra mim pareceu que ele meio que tava dizendo assim, olha, que ele não merecia estar passando por isso. Porque assim, olha, nós viemos de baixo, nós estamos... Sempre ajudei todo mundo. De certa forma, tendo até certa compreensão com quem roubou o veículo, mas dizendo que também que não merecia estar passando por isso, porque tem um coração bom, porque ajuda as outras pessoas, que veio de baixo, que entende como é que é uma situação de periferia, de favela, mas que tinha sido vítima aí, realmente, desse assalto. Como a gente até mencionou, ele não estava no momento em que foi abordado o veículo e levado aí pelos criminosos. Só estavam pessoas da sua equipe que chegaram informando onde é que aconteceu, como que aconteceu, quantas pessoas estavam envolvidas. Mas, até o momento, não chegou informação de que foi localizado esse veículo, de que já foi recuperado o álcool nesse sentido, já que o MC Daniel continua aí com os vídeos, né, informando, pedindo com que quem tiver alguma informação possa ajudá-lo a recuperar o automóvel. Gente, que coisa, isso não é qualquer carro, né, Val? É um carrão aí, avaliado de 700 mil reais, isso, um tremendo carro de luxo. Acho que não só ele, mas ninguém merece passar por uma situação como essa, né, nem o MC Daniel, nem você de casa, nem eu, nem ninguém aqui do estúdio. Realmente lamentável essa situação. A gente espera que tudo dê certo aí. Afinal de contas, um carrão como esse não dá para passar muito tempo aí despercebido, né, a não ser que faça alguma outra coisa, vender peça, desmanche o carro para vender as peças do carro, né, só se for por esse sentido aí. Mas, tomara que dê tudo certo. Eu até lembrei do caso da Mano Batidão, que nesse carnaval, teve o colar dela de diamantes roubado, um colar de diamantes avaliado em 100 mil reais. Ela também chegou a oferecer recompensa por esse colar, né, chegou a oferecer 10 mil reais. Muita gente até criticou a atitude dela, que um colar de 100 mil reais está oferecendo a recompensa de 10. Meu amor, ela nem está oferecendo recompensa, pelo amor de Deus, né, a menina está com colar. Ah, por que vai de colar para o carnaval com colar desse? Mas o colar é dela, não tem direito de andar com colar onde ela quer. Comprou, né, para usar, gente. Ela tinha até um valor sentimental na literatura, tinha ganho colar de um parente dela e tudo. Então, tinha um valor sentimental, além do valor de dinheiro, né. Graças a Deus, foi até recuperado aí o colar da Mano Batidão. Aí é muito disso, né, ah, é para que compra um carro assim? A gente ganha, não pode ter o direito de comprar um carro avaliado nesse valor, né, de andar com carros de luxo assim. Quem não iria querer, não é isso, gente, viver isso? Então, né, mas tomara que dê tudo certo aí para o MC Daniel, que está na crença da onda, né, em...